olá pessoal tudo bem que o david blog e também do canal finalidade digital bom você deve estar se perguntando por que as comissões produtos digitais são altas e porque as comissões produtos físicos são baixas é você já deve ter visto aí que as comissões né os produtos físicos são geralmente são bem baixas né variam aí é aí de 23 por cento até 12 no máximo e 15 por cento então você vai escolher um produto físico aí até de grande porte um eletrônico uma coisa assim e que custa até acima de mil reais aí você vai ver a comissão é é bem pouquinho enfim você até acaba desanimando né porque é um valor um bruto de valor alto ea comissão tão baixa mas por que isso acontece você já deve ter se perguntado então vamos lá um exemplo que produtos físicos vão pegar um exemplo que uma cadeira de madeira tá então para fabricar uma cadeira de madeira você vai ter que ter vários vários materiais né por exemplo madeira pregos cola de madeira a espuma para o acento a a capa para o acento e também aí tinta para para pintar a cadeira é bom com esse exemplo básico aqui então então você percebe que os custos aqui envolve a mão de obra né a mão de obra que daí de repente tem aí se for uma uma empresa vai ter que ter pagar funcionário aí de repente usar furadeira até aí tem energia elétrica também tem então tenha o curso de mão de obra as ferramentas né ferramentas e os os materiais necessários para a fabricação de uma cadeira a mesma coisa se for uma uma tv um rádio um celular então tem tem a mão de obra tem as ferramentas para a fabricação é equipamentos e todos os materiais materiais necessários para a fabricação então qualquer produto físico aí produtos que são produtos que a gente pode pegar na mão né como ele tem esse tem peso tem tem dimensões estão e são produtos físicos é pois é tapete camiseta o celular rádio tv tudo isso é móveis utensílios tudo isso é produtos físicos então tem basta tem vários cursos aqui embutido na fabricação de cada produto físico então então vamos supor que o joão comprou uma cadeira uma cadeira né então para fabricar essa cadeira teve tudo aqueles aquele custo lá na fabricação madeiro prega cola espuma a capa tinta para produzir aquela cadeira de pt outra pessoa vai comprar a mesma cadeira né uma cadeira semelhante maria essa cadeira que a maria comprou também teve todos aqueles materiais todos aquele custo assim sucessivamente não pedro também comprou uma uma cadeira desse modelo para fabricar a cadeira teve que ter tudo aquilo ali fora mão de obra né mão de obra os equipamentos nem utensílios tudo que vai para poder fabricar a cadeira é uma coisa lá luísa também comprou então cada cada peça dessa cada unidade para fabricar tem um envolve os cursos na mão de obra já os produtos digitais isso não acontece é diferente por exemplo vamos por aqui um curso online é um curso online então vamos porque para criar o curso o dono é o produtor ele usou aí uma câmera de vídeo né de repente na primeira vez que foi criar o curso tá a primeira vez então ele vestiu numa câmera de vídeo para poder gravar as vídeo aulas ele ele também vestiu numa iluminação para iluminar né para ele poder ficar bem nos vídeos também ele investiu num programa de edição de vídeo né para editar os vídeos e e fazer o curso online dele então ele teve esses custos aí de mão de obra e algumas ferramentas né só que ele teve esse curso só na primeira vez porque então vamos ver aqui ó de repente aqui o joão ele comprou o curso é foi primeira com o curso tá na primeira vez o curso quando foi fabricado teve aqueles aqueles custos ali né que o produtor investiu só que depois na segunda vez agora vem a maria ela comprou o curso só que dessa vez não teve mais os custos ali com aqueles equipamentos edição por que o curso já está pronto então a maria não vai não vai ser fabricado de novo curso o produtor aqui não vai fabricar de novo ele vai dar só que uma senha quando a maria comprar ela vai saber uma senha para acessar o curso aqui ó então ela acessa o curso que já está pronto então é como se fosse uma cópia né então e daí vem aqui o pedro compra também o mesmo curso aqui ele vai ganhar uma senha e acesso o curso né que é uma área de membros onde tem as vídeo aulas né tem todo o conteúdo do curso então isso aqui na verdade já seria um site né um site daí dentro tem as vídeo aulas só para acessar site tem a senha então daí daqui a pouco vem também aqui a outro cliente a luísa comprou o curso também ela recebe a senha então não precisa mais não tem que esse curso de fabricação como tem aqui na primeira vez do curso online então por isso que o custo aqui é bem baixo né então por isso que aqui o produtor o dono ele pode dar uma comissão bem alta para o afiliado porque os custos é praticamente na primeira vez que ele queria depois é só vai como se fosse uma cópia né só vai liberando a senha para as pessoas entrarem no curso dele então é por isso que até desanime um pouco a gente vai ver aí produtos físicos né que as comissões são bem menores do que os produtos digitais então se você tinha essa dúvida aí então então é é isso aí a questão mais é dos custos mesmo é porque produtos físicos tem o custo de produção e o todos digitais é só na primeira vez depois ele recebe praticamente aí uma massinha para acessar tá bom bom então o vídeo de hoje é esse se você gostou deixe seu like para a gente poder continuar fazendo mais vídeos como esse deixe também o seu comentário e também não se inscrever no canal volta e meia a gente vai estar publicando mais vídeos assim para você que é iniciante e quer começar aí no marketing digital tá bom então é isso muito obrigado tchau tchau